O seu passo de fé irá gerar milagres. O teu passo de fé vai fazer com que você alcance coisas que outrora você não alcançaria. Talvez você olha ao teu redor, olha pra situação que você está e talvez por muitas vezes você se pergunte, será mesmo que o que eu estou fazendo, que o que eu estou me dedicando, me esforçando vai dar algum resultado bom pra mim? Não é verdade? Tem momentos no coração que a incerteza, a insegurança, que o medo, ele vem. Ele vem, sabe, nos fazendo questionar. Mas lembra de uma coisa, a Bíblia diz que um dia Deus falou pra Josué, diz pro povo rodear. Deixa eu falar aqui algo. Racionalmente falando, nós não vemos aqui qual seria a possibilidade do povo entrar naquela cidade extremamente fortificada, simplesmente por rodear as suas muralhas. Só que deixa eu te contar aqui algo. Humanamente falando, parecia que ali nada estava acontecendo, não é? Mas sabe o que é que eu creio? Que enquanto o povo estava rodeando as muralhas, eles estavam demarcando o território, delimitando o território. Você está entendendo? Eles estavam ali como um ato profético, anunciando que aquele lugar já estava marcado e que seria lugar de vitória. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Papai está dizendo pra você, continua rodeando as muralhas. Continua no teu passo de fé, sim. Tem alguém que está comigo aqui agora, que nos últimos tempos você tem tido um ato profético. Eu não sei o que exatamente você tem feito. Eu não sei se você tem colocado a mão sobre algo e tem profetizado o que será seu. Eu não sei se você tem lançado palavras, sabe, de fé e tem declarado que aquele negócio vai multiplicar. Eu não sei se você tem colocado a mão sobre objetos, sabe, tem declarado que em nome do Senhor Jesus, o melhor Deus trará. Eu não sei o que você tem feito como um ato profético aí neste lugar. Mas eu quero declarar sobre a tua vida. Continua demarcando o território. Continua declarando aí neste lugar. Continua anunciando que as muralhas irão cair. A muralha da impossibilidade, a muralha, sabe, da falta de condição, a muralha da, é, a muralha da falta de oportunidade. Eu não sei quais muralhas precisam tombar, mas eu quero declarar sobre a tua vida. Mas eu quero profetizar sobre você. As muralhas vão cair ao chão. As muralhas irão tombar neste lugar. Deus manda dizer pra você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque o que era pra ser uma grande tristeza, uma grande frustração por causa da impossibilidade enquanto você está demarcando o território. Enquanto você está rodeando as muralhas. Enquanto você está dando os teus passos de fé neste lugar. Às vezes até gente zombando de ti. Tem alguém que aqui às vezes talvez passe na frente de algo e profetize. Eu ainda vou morar aqui. Talvez alguém fale, sabe, eu ainda vou ter um desses. Eu ainda vou chegar lá. A próxima festa vai ser a minha. A próxima comemoração vai ser na minha casa. No meio da minha família. Dentro do meu lar. Talvez alguém ainda ri de ti. Enquanto você está rodeando a muralha. Enquanto você está demarcando o território. Enquanto você está obedecendo, não é? Só que Deus manda dizer pra você, continua. Não para. Não desista no meio do caminho. Porque o Senhor te honrará neste lugar. Levanta aí a tua mão. Se é pra você, declara que essa palavra é pra tua vida. Se é pra você, vai tomando posse aí do outro lado. Não deixe essa palavra passar. Não deixe essa palavra ir adiante. Segura ela aí do outro lado. Eu vou profetizar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que muitos riram de ti. Aquilo que muitos zombaram de ti. Aquilo que muitos olharam e falaram que não era pra você. Que não adiantaria você rodear a cidade. Não adiantaria você dar o teu passo de fé. Não adiantaria você colocar a mão e profetizar. Não adiantaria você lançar palavras proféticas. Que você precisaria muito mais do que palavras. Pra viver esse milagre. Pra viver essa realização. Pra viver essa concretização. E eu quero declarar. Que o passo de fé que você deu. Ao redor das muralhas. Que a declaração de fé que você fez. Mesmo sem nenhuma condição nas tuas mãos. Sabe? Que a toda atitude e posicionamento que você tem tido até aqui. Irá gerar resultados tão tremendos. Tão maravilhosos. Tão extraordinários. Mas que vai ter gente que vai ter que ver os muros caírem. E você tomar posse daquilo que Deus tem te prometido neste lugar. Levanta a mão. Vai. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar. Que quem riu de você vai ter que ver você tomar posse daquilo que é seu por direito. Aquilo que no reino espiritual você já demarcou. Aquilo que no reino espiritual você já profetizou e declarou. Que viria sim pra tua mão. Que viria sim pra tua posse. Eu quero declarar que em nome de Jesus. Quem não acreditou em você ainda terá que ver. Quem não acreditou em você ainda vai ter que contemplar. Quem não acreditou em você ainda vai, sabe? Ainda vai ter que ver você tomando posse. Recebendo. Se alegrando e até festejando junto com os seus. Porque Deus manda dizer assim pra você. Você não caminhou em vão. Tem alguém que está aqui comigo agora. Que estava com o coração bem apertadinho. Entristecido e perguntando pra Deus. Deus, foi tantos esforços? Deus, foi tanto investimento? Deus, foi tanto trabalho? Será que foi tudo por água abaixo? Será que não vai acontecer? Será que não? Realmente eu vou perder essa batalha? E Deus manda dizer não. Prepara o teu coração. Porque eu te fiz demarcar o território. Eu te fiz declarar. Eu te fiz caminhar no passo de fé. E não foi por acaso. É porque o que eu tenho pra fazer na tua vida. São coisas grandiosíssimas. Essa vitória por completo na palma da tua mão. Eu vou colocar. Levanta aí a tua mão que eu quero profetizar essa vitória sobre a tua vida. Levanta aí a tua mão que eu quero profetizar essa vitória sobre a tua história. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida aqui agora. Que todo projeto do inimigo, todo projeto do diabo, que veio pra tentar te entristecer, que veio pra tentar te paralisar, que por muitas vezes tentou te convencer que era melhor você desistir, que não adiantava você declarar, se posicionar, esperar, falar, orar, adorar. Porque as coisas não iriam chegar pra você. Eu quero profetizar. Te prepara. Essas muralhas irão cair. E o próximo milagre. E a próxima vitória. E o próximo testemunho vai ser na tua casa. Vai ser no teu lar. O próximo milagre estará nas tuas mãos. Não importa o que está tentando te paralisar. Não importa o que está tentando te estagnar. Não importa o que está tentando te impedir. Eu quero declarar. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui agora. Eu quero profetizar sobre a tua história aqui agora. Que em nome do Senhor Jesus, por terra. Por terra caíra. Pra glória do nome do nosso Deus. Levanta aí a tua mão e deixa eu lançar essa palavra profética. Deixa eu lançar essa palavra sobre a tua vida. O mal não prevalecerá. Os muros irão cair. Você vai tomar posse de algo que pra você era completamente impossível. Os teus passos de fé estão gerando um milagre. Que daqui a pouquinho você e a tua família irão festejar. Irão comemorar. E quem duvidou vai ter que ver o quanto Deus é fiel. E te honra neste lugar. Você crê nessa palavra? Então em nome do Senhor Jesus, toma posse. Da palavra profética. Que confirma e vai. Confirma com fé com o teu amém.